Boa noite. Termina a greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Araucária. Após o acordo, o pagamento do Vale Quinzenal e da segunda parcela do 13º vão ser depositados. 100 crianças foram sequestradas no Paraná neste ano. Em Cascavel, uma família sofre há duas semanas sem ter informações. O Instituto de Tecnologia do Paraná está desenvolvendo remédios para o tratamento do câncer. O trabalhador tem até quinta-feira para receber o pagamento do PIS e do PASEP. Foi lançada hoje a Operação Verão no litoral do Paraná. E você vai ver também uma reportagem que explica a diferença entre o CIAT e o SAMU para os atendimentos. Essas e outras notícias você vê agora na segunda edição do Bande Cidade. Motoristas e cobradores da empresa de ônibus Tindiquera de Araucária resolveram terminar com a paralisação que tinha começado no último dia 24 deste mês. A empresa ficou de depositar o Vale Quinzenal deste mês e a segunda parcela do 13º em até 48 horas. Isso porque o Sindimoc, sindicato que representa a categoria, conseguiu na Justiça bloquear os bens da aviação para o pagamento do Vale Salarial e do 13º dos funcionários. Como havia um recurso de R$ 2,5 milhões da CMTC bloqueados judicialmente em litígio com a Tindiquera, o juiz Sérgio Bernardinetti autorizou o repasse desse recurso para a empresa, com o compromisso de pagamento dos salários atrasados dos trabalhadores. Para entender a situação, em Araucária é muito confusa a situação política. Morreu o prefeito, assumiu o vice, a partir disso houve o afastamento do vice também e há uma situação de muita complexidade na administração. Aí estão os resultados. Agora muda de prefeito, vamos verificar como vai ser a próxima administração desta cidade importante, uma cidade hoje influente aqui no Paraná pela arrecadação toda que tem. E com essa nova administração, se as situações se descomplicam nessa área do transporte urbano. Uma investigadora do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, que são vítimas de crimes, que é o NUCRIA da Polícia Civil, se entregou depois de atirar contra uma mulher. O caso foi durante uma confraternização de final de ano no Centro Cívico em Curitiba. O que era para ser uma festa de final de ano terminou em uma tragédia. Tudo registrado por câmeras de segurança. No interior desse estabelecimento, na rua Matheus Leme, no Centro Cívico, foi onde tudo aconteceu. Uma policial, vizinha da festa, se irritou com um barulho e acabou disparando um tiro em direção aos frequentadores da festa. As câmeras de segurança mostram o momento do disparo, que acabou acertando a cabeça de Rosária Miranda da Silva, de 50 anos, funcionária da empresa. Segundo essa policial que está lotada no NUCRIA, no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, ela disse que, em razão do barulho ensurdecedor que acontecia no momento da confraternização e depois de deixar vários avisos para o pessoal a respeito da necessidade da diminuição do som e também da voz das pessoas que estavam na festa, ela acabou em um ato impensado, em posse da arma de fogo da instituição, uma pistola .40, colocando o braço na janela da residência dela, que dista cerca de 40 a 50 metros do local onde aconteceram os fatos, e efetuou um disparo. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira, por volta da uma hora. Rosária Miranda da Silva está internada em estado gravíssimo em uma unidade de terapia intensiva, UTI do Hospital Cajuru. A policial vai responder por tentativa de homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem intenção de matar, mas assume o risco. E agora nós vamos analisar todas as questões relativas às informações que obtivemos no local para verificar a viabilidade ou não do pedido de prisão dessa servidora. A policial, que é investigadora do Nucria, tem oito anos de profissão e está trabalhando em funções administrativas. Há projetos correndo no Brasil, um para liberar porte de armas para advogados, outro para oficiais de justiça, e assim de exceção em exceção, daqui a pouco todo mundo vai poder ter arma novamente. Qual é o problema? A pessoa que simplesmente poderia dar um grito pela janela ou chamar a polícia para parar com um barulho, ela vira criminosa, porque não é todo mundo que tem autocontrole para andar armado por aí. É só observar o que você vê no trânsito. Imagine se as pessoas estão armadas. Vai morrer gente toda hora, por toda parte. É uma questão muito complexa essa do armamento, para quem não tem condições de andar armado. Aí é que está o problema principal que o país não consegue resolver. Segundo o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Polícia Civil, só neste ano, 100 crianças desapareceram em todo o Paraná. Todas elas foram encontradas, mas duas estavam mortas. E uma família vive um drama parecido há quase duas semanas. Tatiel e Felipe, de 10 anos, ainda estão desaparecidas. Já faz 13 dias que a rotina de Dona Eva tem sido essa. Sentar na área de casa, enquanto as horas se passam, e esperar a chegada de alguma notícia. Já faz 13 dias que a neta dela desapareceu, mas a esperança permanece. Eu tenho esperança que achem ela, porque outra coisa não aconteceu. Ela deve estar bem, porque notícia ruim, a gente já tinha sabido alguma coisa, né? Então, eu só peço que, sei lá, que achem ela, pelo menos liguem para mim e falem que está lá. Tatiel e Terra Felipe, de 10 anos, desapareceu na terça-feira da semana retrasada, entre as 10 e as 11 horas da manhã. Ela morava com a avó no Jardim Universitário. Segundo Dona Eva, a menina disse que iria pegar uma ferramenta emprestada na casa de um conhecido, porque uma vizinha tinha pedido. Saiu de casa e não voltou desde então. Nós estamos passando mal aí, Deus liga. Nós não temos nem o que fazer, a gente não faz nada, passei o Natal aí, sentado aí, sem fazer nada, não assemo nada, não comemoremo nada. Não tem como comemorar com a pessoa assim, pelo menos se soubesse que ela estava no lugar certo, né? Mas a gente não tem notícia, não sabe como é que está. A avó disse que conversou com a vizinhança e ninguém teria pedido nenhuma ferramenta emprestada, nem viram qualquer indício de Tatiele. Desde que a criança desapareceu, a Polícia Civil de Cascavel está investigando o caso. Na semana passada, policiais do CICRID, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, vieram de Curitiba para cá para auxiliar nos trabalhos. A polícia fez um pedido. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a encontrar a Tatiele, repasse isso à delegacia. A avó suspeita que a mãe da menina possa ter levado a Tatiele. É Dona Eva quem tem a guarda dela, porque a mãe teve problemas com o Conselho Tutelar. Enquanto as horas e os dias se passam, ela confia no trabalho da polícia e espera que aquela notícia boa apareça. Eles têm condições. O serviço deles é isso, é investigar, é ir atrás. Eu quero que eles procurem esse lugar que a gente está falando, que tudo que eu sei, eu estou passando para o Conselho, e o Conselho acho que está passando para eles também, para eles irem atrás e procurarem, para dar um descaso da cabeça da gente. Quem presenciar uma situação suspeita, uma criança assustada, perdida, a ligação deve ser para a Polícia Militar ou para a Guarda Municipal. O telefone da Polícia Militar é o 190 e da Guarda Municipal em Curitiba é 153. Para denunciar a violência contra a criança e o adolescente, o contato é pelo DISC-100, que é um serviço nacional. Mas vamos reconhecer que neste problema houve um avanço muito grande. O Paraná, infelizmente, no passado 30, 20 anos, era um foco de atuação de quadrilhas que roubavam crianças para vender no exterior, para adoção, para levar embora, muitas vezes sem resposta, não se entendia o que acontecia. Houve uma mobilização muito grande, isso teve a participação da imprensa local, teve a participação de empresas, retrato dessas crianças distribuídos nos pedágios. Essa mobilização toda mudou o quadro e também agora nós temos as redes sociais, a facilidade de mobilização da comunidade. Isso é uma prova de que quando há realmente uma decisão de resolver um problema e há mobilização de todos, o problema se resolve. Há desaparecimento, mas não mais registro de atuação de quadrilhas aqui no nosso Estado recentemente. O Instituto de Tecnologia do Paraná está desenvolvendo remédios inovadores para o tratamento do câncer. A expectativa é de que em três anos pacientes do SUS poderão sofrer menos com o tratamento. Há dois meses, este laboratório do Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, está trabalhando em uma nova plataforma de medicamentos para tratar o câncer. Em parceria com uma empresa privada, os técnicos estão criando anticorpos monoclonais e monomoduladores. O nome é complicado e na prática significa uma verdadeira revolução. Atualmente, os remédios disponíveis no mercado atacam as células defeituosas, mas na maioria dos casos, destroem também células saudáveis. O que eles estão criando aqui são medicamentos que estimulam a defesa do próprio organismo a reagir contra os tumores. O que nós fazemos é ajudar o organismo com seus próprios soldados a atacarem a célula que está com... Bom, é uma célula com defeito, né? E com isso, temos menos efeito colateral, a qualidade de vida do paciente é muito melhor, se torna um tratamento muito mais humanizado. A expectativa é que em três anos os remédios para diferentes tipos de câncer já estejam disponíveis para pacientes do Sistema Único de Saúde. O próximo passo é recrutar pacientes para testar os produtos. É, nós estamos praticamente iniciando a fase de testes clínicos, ele é um teste multicêntrico, ou seja, a gente não está fazendo só no Brasil, é nos Estados Unidos e aqui no Brasil essa fase. E deve levar uns dois anos, depois um ano que leva para o registro do produto aqui na Anvisa. O Tecpar, criado há 76 anos, foi escolhido porque é uma das poucas instituições brasileiras com capacidade para desenvolver e produzir medicamentos em escala industrial. Além disso, a parceria com a iniciativa privada faz parte de uma nova política do Ministério da Saúde. É, existe uma política do Ministério da Saúde de usar o poder de compra que ele tem, que é muito grande, para desenvolver coisas aqui. Mas ao mesmo tempo, não é só desenvolver aqui, mas possibilitar a exportação. Porque o Brasil precisa melhorar a sua economia e exportar, criar empregos, isso é importante, pagar impostos. O pagamento do PIS e do PASEP vai ser feito até a próxima quinta-feira. Vamos verificar os prazos e as regras agora na reportagem. Você pode estar perdendo dinheiro. Pelo menos é o que está acontecendo com quase 2.500 trabalhadores em Maringá, que têm o PIS ou o PASEP para receber. O direito do abono é para quem trabalhou, no mínimo, dois meses em 2014, com a carteira de trabalho assinada. Esse PIS que vai até o dia 29 do 12, é o ano base de 2014. É quem trabalhou em 2014, pelo menos 30 dias, e tenha sido cadastrado no PIS em 2010. Aí ele terá direito a um salário mínimo, desde que ele não tenha recebido, na média, mais de dois salários mínimos durante o ano de 2014. Somente aqui em Maringá, o montante deve chegar a 2 milhões. Aqueles que ainda não sacaram o abono, devem correr, porque o prazo se encerra no próximo dia 29. Para sacar o benefício do PIS, o trabalhador que tem o cartão cidadão pode procurar um terminal de autoatendimento caixa ou casas lotéricas. Até mais fácil que isso, ligando no 0800 726 0207. Já o PASEP procurando o Banco do Brasil. O que não vale mesmo é ser desatento e perder dinheiro. É um dinheirinho extra, a gente fica esperando. A gente sempre está de olho, porque sempre é um dinheiro extra, e para a gente que é sempre bom, né? Após ter sido lançado o aplicativo Menor Preço do Governo do Estado, já tem 70 mil adeptos. E a partir do programa, é possível comparar preços em segundos e pagar menos. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo da internet com o nome do produto ou fazendo da câmera do aparelho um leitor de código de barras, é possível comparar preços e encontrar num raio de 20 quilômetros onde o valor do produto é mais barato. É algo extremamente importante que vai haver uma concorrência muito grande de preços e com isso vai haver redução de preço em benefício do cidadão. O aplicativo ainda traz outras alternativas, como por exemplo a filtragem da distância em que a pesquisa é realizada, e ainda uma busca através de lista de compras. Os dados que alimentam o aplicativo são obtidos através dos consumidores, toda vez que pedem o CPF na nota. É que as informações são centralizadas na Secretaria da Fazenda, que também alimenta o programa. Nós selecionamos 10 milhões de notas fiscais e processamos essas notas fiscais e temos os preços de todos os produtos. Não existe isso no mundo. A intenção é aumentar a participação no Nota Paraná, incentivar a concorrência e beneficiar os consumidores. Porque isso vai ajudar as pessoas a economizarem e também, consequentemente, uma redução da inflação no estado do Paraná. E depois do intervalo, você vai ver que foi encontrado o corpo do adolescente que morreu afogado na região metropolitana de Curitiba. Hoje foi um dia de muito calor em Curitiba. Foi a máxima do ano. Dois dias consecutivos ontem e hoje, hoje, deu 33,4 em Curitiba, que foi a máxima do ano. Lembrando que a máxima histórica em Curitiba foi de 35 graus. E a previsão do tempo, segundo o Cimepar, para amanhã e para os próximos dias é que vai continuar quente, apesar da chuva que é passageira em algumas regiões. Na última semana do ano, o verão resolveu aparecer. Até então, o tempo estava bem chuvoso, nublado e com as temperaturas mais baixas que o normal em Curitiba e no litoral. Mas perto de terminar 2016, as temperaturas subiram. Na segunda-feira, fez 33,4 graus em Curitiba, a mais alta do ano. Como eu sou do Rio de Janeiro, para mim está ótimo. Até me assustei que deu 40 graus quase no termômetro hoje. Tomei um baita susto. Estranho, né? Porque eu sou de Belém e lá é muito quente, né? Mas, nossa, está muito, muito quente. Me fez lembrar Belém. Falta só o vento gelado, né? Nesta terça, os termômetros passaram dos 30 graus em todo o estado. Em Curitiba, de novo, chegamos perto dos 33. No sol, os termômetros registravam ainda mais calor. Essas imagens do satélite mostram uma frente fria se deslocando sobre a região sul do Brasil. As nuvens estão sobre o Rio Grande do Sul vindo em direção ao Paraná. Uma frente fria traz chuvas e não necessariamente temperaturas mais baixas. E quando as nuvens carregadas encontram o calorão, a massa de ar quente que está sobre o Paraná, causam os temporais, que podem vir acompanhados de chuvas fortes, rajadas de vento e também de raios. É uma situação típica do verão. E essa semana deve continuar assim. Por isso, vai ter calor, vai dar praia, mas também pancadas de chuva isoladas durante o Réveillon. Tem que dar um jeito para sobreviver nessa fornalha que está banho frio, porque é quente, por mais que põe no mundo, vem fervendo já a água da caixa. Então é mais fácil tomar banho de água fria que já refresca um pouco mais. Lembrando que aqueles termômetros de rua não têm precisão. Dá para se basear por eles. No primeiro final de semana do verão, um rapaz morreu afogado e outro desapareceu em um rio da região metropolitana de Curitiba. E no litoral, mais de 30 pessoas já foram resgatadas pelo salva-vidas do Corpo de Bombeiros. O calor é grande e a necessidade de se refrescar cresce, mas é preciso ter muito cuidado. Sol forte e um calor insuportável. Em dias assim, represas, lagos, rios e cavas se tornam praticamente irresistíveis. O problema é que muita gente não tem noção do perigo e se arrisca mesmo com a sinalização de alerta. A prainha da represa do Passaúna, por exemplo, ficou lotada nesta segunda-feira. O pessoal acaba abusando da sua capacidade ou às vezes abusando de bebida alcoólica, explorando ali além do seu conhecimento e acaba causando ali problemas, ali se expondo a risco desnecessário. O início da prainha é bastante raso, afunda bastante rápido, não tendo ali a possibilidade de voltar muitas vezes e a vítima acaba se desesperando por faltar pé e aí que está o problema. Em 2014, o Paraná registrou 1.146 afogamentos, média de quase três por dia. Em 2015, foram 1.145, quase 90% dos casos em janeiro, fevereiro e dezembro. No último fim de semana, um jovem morreu em uma chácara em quatro barras depois de mergulhar em um lago. Em Quitandinha, um rapaz de 17 anos desapareceu depois de mergulhar no rio da Várzea. Olhando por cima, a gente vê só o espelho da água e não consegue perceber o risco que está ali por baixo, escondido. Muitas vezes, a gente vai ter lá restos de construção civil, pedaços de árvores, troncos, muitas vezes, a gente já chegou a encontrar carros, restos de cercas de arame farpado e o que acontece? Por ficar muito tempo parado isso, com o tempo, vai acumulando o lodo no fundo que vai somando os riscos. A pessoa entra na água, pode se enroscar, muitas vezes, se ela não se enrosca num pedaço de árvore, ela vai acabar ficando presa ali no fundo desse lodo e acaba não conseguindo subir mais. Segundo o Corpo de Bombeiros, para garantir uma brincadeira segura, é preciso procurar locais com salvavidas e seguir as orientações. A dica também vale para quem sabe nadar. O risco das pessoas que acham que sabem nadar, além de se expor demais a um risco desnecessário, abusando da sua capacidade, muitas vezes, em situações onde ela se depara com outra pessoa num princípio de afogamento, tentar ajudar e por não ter o preparo físico adequado ou, muitas vezes, o treinamento adequado, acaba se tornando mais uma vítima. As pessoas morrem principalmente por ignorância, porque não têm noção nenhuma do perigo, noções de natação, o básico, a gente aprende tanta coisa e muitas delas até inúteis nas escolas, mas isso seria fundamental. Os cuidados básicos, o que evitar, a bebida, o risco, o local desconhecido, e tudo mais, ninguém fala sobre isso e a gente deveria aprender na escola. Isso seria muito importante e muitas vidas não seriam perdidas. E você vai ver a seguir. Vamos saber quando ligar para o SAMU ou para o SEAT. A Operação Verão Paraná começou no último dia 22, mas hoje o trabalho foi oficialmente lançado no litoral do estado. Na praia de Caiobá já é possível ver as equipes da Sanepar limpando a areia, aproveitar o sinal liberado de internet, ter assistência gratuita à saúde. Fazendo alguns testes rápidos para saber, por exemplo, se a pessoa tem hepatite, chagas ou AIDS e também vão orientar a população sobre alguns cuidados básicos de saúde. Os atendimentos fazem parte da Operação Verão 2016-2017, um trabalho que foi lançado oficialmente nesta terça-feira. O evento reuniu várias autoridades, entre elas o governador do Paraná. Podemos ver uma grande estrutura de segurança, uma grande estrutura de saúde pública e uma parceria muito estreita com todos os municípios. Além de atividades no litoral, balneários como as praias artificiais de Itaipu também estão recebendo atenção. No interior do Estado, nós funcionamos agora nesse período de Natal e Ano Novo, ele é ininterrupto nos balneários onde já estão estabelecidos, com o sistema de reforço também no policiamento ostensivo e preventivo e o reforço também com o trabalho de guarda-vidas. Passado esse período de Natal e Ano Novo, aos finais de semana e feriados prolongados, nós estaremos com esse trabalho nas demais costas. em todos os locais onde haja balneários adequados ao uso das pessoas. Então o Corpo de Bombeiros está movimentando aproximadamente 900 homens e mulheres em todo o território paranaense para assegurar que essa temporada seja mais segura. Com foco na segurança no mar, na areia e nas cidades turísticas, o governo também garante que os municípios não contemplados pela Operação Verão não serão prejudicados. 50 viaturas foram locadas especificamente para a Operação Verão, então isso não tem aquela rearticulação dos nossos recursos logísticos do interior para o litoral do Estado, então isso é uma facilidade. Além do que, nós já estamos aplicando as escolas de soldados naquele processo de inclusão que começou em fevereiro, que conclui-se agora em janeiro, razão pela qual nós não temos realmente essa demanda de deslocamento de militares estaduais descobrindo outras áreas do nosso Estado. Todo o governo mobilizado para garantir o bem-estar aos moradores e também aos quase um milhão de turistas que vêm ao nosso litoral. Vamos lembrar que o Paraná é um Estado bem mais complicado para fazer esse trabalho. Além do litoral, nós temos a chamada costa oeste, o lago Itaipu, que é gigante, faz praticamente o contorno oeste e depois o rio Paraná ao norte, grandes rios que cortam o Estado, como é o caso do Rio Iguaçu, do Ivaí e muitas represas. É o Estado realmente que tem muito risco para quem sai sem informação. É muito comum a população se confundir quando precisa de um atendimento de urgência ou de emergência. Como cada um deles tem uma central de atendimento diferente e de reculação, ligar errado significa a demora no atendimento. O SAMU realiza os atendimentos em qualquer lugar, residências, locais de trabalho e vias públicas e conta com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. Já o SEAT é um serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros. O SAMU atende ocorrências clínicas, como uma pessoa passando mal em casa. Já o SEAT atende vítimas de acidentes que tenham causado algum trauma. Em Curitiba, o SEAT tem 11 postos e 33 bombeiros a serviço diariamente. Todos têm curso de condução de carros de emergência. Quando o bombeiro se forma, ele é o bombeiro. Posteriormente, ele vai fazer um curso de socorrista, caso ele queira. Esse curso é um curso de especialização dentro da corporação de 440 horas, específico para atendimento ao trauma. SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Já a sigla SEAT quer dizer Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência. O número para ligar para esses serviços também é diferente. Para o SAMU, ligue 192 e para o SEAT 193. Mas se você se enganar, não tem problema. Ambas as equipes estão preparadas para reencaminhar a ocorrência. O SAMU e o SEAT funcionam de maneira integrada. Nossas centrais de regulação se comunicam. Inclusive, a parte da equipe do SEAT é do SAMU, é fornecida pelo SAMU. E os cursos de socorrista nós fazemos juntos também. E as capacitações geralmente são juntas. O SAMU recebe diariamente 800 ligações. O SEAT 150. Por isso, a estrutura do SAMU é maior. Nessa central, atendentes recebem os chamados, encaminham para os médicos que podem dar orientações por telefone. As ambulâncias são monitoradas por essa equipe que faz um rastreamento por GPS dos veículos e mantém contato direto com os motoristas. O SEAT roda com uma ambulância do carro médico, às vezes duas, no final de semana. e nós temos oito avançadas que são ambulâncias que tem um médico no interior. Então, dessa maneira, muitas vezes a gente presta atendimento junto ao SEAT ou quando eles não conseguem atender a toda a demanda. Então, vamos repetir. SEAT é no caso de trauma, acidente de trânsito, por exemplo, que é 193. O SAMU é o atendimento clínico, médico, de emergência que é 192. São diferentes e é importante saber isso para ganhar tempo no caso de uma necessidade. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você.